Música Durante o século XVI, a marinha otomana vai dominar os mares no Mediterrâneo, no Mar Vermelho e também no Mar Índico. E se vocês se lembram, é a época quando Vasco da Gama vai para a Índia, então ele vai encontrar estes navios muçulmanos do Império Otomano e de outros impérios muçulmanos na Índia. Aqui, então, algo sobre a maneira como se organiza este império. Bom, em primeiro lugar, você precisa, então, entender que o império é um império que se baseia na religião. Sim, quer dizer que, como todos os impérios muçulmanos, como no Islã não tem uma legítima separação entre Estado e mesquita, ou entre a esfera política e a esfera espiritual ou religiosa, então o Estado automaticamente também tem um caráter religioso. E a base é a supremacia do Islã e dos muçulmanos. Mas mais o Estado se expande, mais ela vai conquistar outras populações. E, por exemplo, os otomanos vão conquistar a Bulgária e a Bosnia e a zona dos Sérvios e a Grécia de hoje e tudo mais. Então, ali a população não é muçulmana, a população são cristãs. Eles também brigam entre si, mas, ok, são detalhes em comparação com a briga com o Islã. Então, o governo se baseia na supremacia da religião muçulmana. E para ser militar e para fazer carreira no militar e na política é indicado ser muçulmano. Agora, o tipo é um absolutismo. É um absolutismo bem melhor, entre aspas, do que o absolutismo que Luís XIV vai estabelecer depois na França. Então, os reis franceses só podem sonhar do absolutismo que é realidade no Império Otomano. Pelo menos, por enquanto, não tem brigas internas. Por exemplo, entre o sultão e seu grão-vizir, ou seja, primeiro-ministro, tendo raro em centenas de damas que têm grandes brigas entre si, pois quem vai dar nascimento ao filho que pode ser o próximo sultão? E falo disto ainda um pouco para frente. Em segundo lugar, os otomanos vão estabelecer uma inovação militar. Não só estes canhões, mas eles têm outro, como regimes feudais na Europa, eles se basearam em uma aristocracia militar. Então, são os primos, segundo e terceiro, primos, etc., do sultão, que são os oficiais no exército por lealdade, mas, como sempre, existem estes feudalismos e famílias, têm também muitas politicagens e deslealdades. Então, o que os turcos vão estabelecer, quando eles conquistam os Balcãs, eles vão fazer pagar à população cristã impostos. Isto faz parte da política geral de cada país muçulmano, mas eles, especialmente, vão obrigar as aldeias cristãs, cada alguns anos, a entregar um leve de garotos cristãos. Estes são pegados pelos soldados otomanos, levados para Constantinopla, e ali, no Palácio do Sultão, em Constantinopla, são tornados convertidos ao Islã e são educados como soldados com lealdade imediata ao sultão. Elas não pertencem à família, elas não têm razões ou argumentos para competir contra o sultão, então, elas se tornam militarmente o ponto de espada do exército do sultão. Elas são o seu novo exército. Então, ele pode, desta maneira, desviar da sua dependência dos nobres otomanos. E, como eles são o novo exército, isto se chama Yeni-Cheri, e daí vem a palavra Yanisaros. Sim, Yanisaros é o nome, então, e eles são, estes cavaleiros são cipais. Você pode ver que, até no século XIX, eles foram importantes no Império Turco. E o terceiro pilar do poder são os jurídicos, os ulama, os especialistas na lei religiosa, mas, como eu te expliquei, esta lei religiosa é muito mais abrangente do que a lei equivalente no cristianismo. Você tem alguma ideia de como, então, este império se organiza internamente? Agora é o momento para pensar o momento como ele se encaixa no sistema internacional que está, assim, nascendo, se desenvolvendo na Europa do século XVI, XVII e, depois, XVIII. Pois, então, isto é interessante que, se vocês se lembram, a Idade Media Tardia, exatamente a época quando, então, os otomanos estão estabelecendo o seu império, na Europa, a época da nova monarquia, quando os primeiros estados proto-absolutistas se estabelecem. E estes estados vão, então, entrar nos seus conflitos sobre a hegemonia, onde os Habsburgos são os mais importantes, e, eventualmente, os Habsburgos são derrotados, então, se desenvolvem na Paz da Esfalia, um tipo de equilíbrio sem hegemonia, e entramos no período dos anciens regimes. E, já na época, então, os turcos são, de certa forma, integrados no jogo europeu. Eu lembro, então, esta aliança anti-Habsburga dos otomanos com os franceses. Aliossos, não é só uma questão de força militar, tem também elementos de comércio. Por exemplo, o Estado otomano não é um Estado moderno. No século XVI foi super moderno, em comparação com os Estados da época, mas, três séculos depois, ainda existe, mas ainda é o mesmo Estado, e o resto da Europa se transformará totalmente. Então, o que o sultão, por exemplo, vai otorgar ao rei francês é que comerciantes, mercadores franceses, podem entrar nas ilhas gregas, ou em Esmirna, ou em Alexandria, ou em Constantinopla, ou em outras partes do Império, ali comerciar, e eles têm privilégios. Por exemplo, tem uma briga entre um mercador francês e um artesão muçulmano. Então, quem vai adjudicar? Quem vai adjudicar? Digamos, eles brigam sobre o preço do produto, ou o mercador francês pega a sua espada e decapita o muçulmano? Ok, o que você acha que vai agora acontecer? Se acontecesse no Brasil, então, hoje, ele seria tirado em frente de um juiz brasileiro, que, então, abre o livro das leis brasileiras e manda ele para a prisão. Sim? Esperemos. Mas isto não é o que se faz no Império Otomano. Ali, então, como privilégio para o mercador cristão francês, o conflito vai ser adjudicado não por um magistrado turco-muçulmano, mas por um representante local do rei da França, que se chama cónsul, e que ele vai adjudicar pelas normas jurídicas francesas. Inclusive o que acontece com o parceiro do conflito, que é muçulmano e cidadão, o súdito otomano. Então, para nós, hoje, isto seria uma violação da soberania do Estado. Sim? Mas é uma concessão, este tipo de concessões, e tem muito mais. O sultão vai assinar num papel, que você pode ver ali, não sei se você pode ler exatamente, mas você pode ver pelo menos, aqui a assinatura do sultão, e se chama as capitulações. E depois, então, o rei da Inglaterra diz, oh, eu quero isto também. E depois o imperador austríaco diz, eu quero isto também para meus súditos que vão visitar o império, etc. Então, já a partir desta época, tem um tipo de esvaziamento ou erosão do poder interno do sultão sobre seu próprio território e sua própria população em favor de outras potências que são representadas localmente por cónsules europeus. Então, o que nós conhecemos como cónsules é uma invenção que vem do Império Otomano. Por outro lado, então, os europeus estão lutando e têm conflitos. Eu lembro que cada vez que eles massacraram um bom número de outros europeus da outra religião, eles fazem um congresso de paz. então, é assim, indicativo da situação marginal in and out, no mesmo tempo participando em certas coisas, mas excluídas de outras coisas, que os otomanos não participam nestes congressos de paz. por exemplo, se você faz um acordo, ok, tem protestantes e você tem católicos, mas, afinal, eles fazem um juramento sobre a Bíblia, pois isto eles têm em comum. Mas como um representante do sultão pode fazer um juramento sobre a Bíblia? Se ele faz sobre o Alcorão, nenhum europeu vai acreditar que isto tem validade, e vice-versa. Então, eles não participam nestes congressos internacionais, eles não realmente participam em uma lei internacional que as duas penas aos poucos estão cristalizando, mas eles, mesmo assim, parcialmente sim participam, por exemplo, em alianças, e têm representações também políticas. Eu falei destes cónsules, mas aqui, por exemplo, você tem um embaixador da França, eu acho, no século XVIII, em Constantinopla, assim, para não ser percebido demais nas ruas de Istambul, então, ele teve este costume otomano, mas é um francês. Aqui você tem o representante da Pérsia em Londres, na mesma época, um pouco antes. Sim, então, houve já estes contatos. É também um assunto fascinante para estudar, mas nós não temos tempo para muito mais disto. Então, o que é interessante é que já desde a época de glória, do auge do Império Otomano, tem comércio e tem penetração de fatores europeus cristãos dentro deste Império. Por outro lado, então, como o Império Otomano não participa na lei internacional, também não aceita as leis da guerra que, gradativamente, vão se desenvolver na Europa. Um bom exemplo são, por exemplo, as guerras entre os líderes da África do Norte, que, assim, formalmente respondem ao Império Otomano em Argel, em Oran, mas são piratas. Então, um dos hobbies destes piratas é de pegar turistas da época que fazem viagens no Mar Mediterrâneo, eles escravizam e depois vendem-os para bom dinheiro. Então, isto é um ciclo virtuoso da economia da época. A mesma coisa também acontece nos campos de batalha. Na Europa, eles têm esta ideia, bom, então, você faz uma batalha, o ideal seria que todos os soldados inimigos são mortos, mas, então, às vezes, eles matam aqueles que já são feridos para limpar um pouco, evitar complicações, mas, ok, sempre alguns sobrevivem dos derrotados, eles não se tornam escravos, cristãos, a princípio não podem escravizar outros cristãos, fora que eles sejam negros, neste caso, então, eles fazem excepções, mas isto é uma outra história. Mas, ok, em geral, presos de guerra não são escravizados. No mundo muçulmano, eles não têm problema com isto, então, já lembrei, acho, numa outra aula, o caso de Miguel de Cervantes, o autor que nos deixou Dom Quijote, mas ele também foi um soldado espanhol e foi preso e escravizado, e depois, então, a Espanha precisa pagar muito ranção, se chama, para libertar ele. Ok, são as anedotas da história internacional. Então, agora vamos para a decadência do Império Otomano. Ok, a decadência é muito mais importante do que a glória, pois a decadência do Império Otomano, que, então, eventualmente se transforma numa longuíssima agonia, que vai até a Primeira Guerra Mundial, é uma época prolongada que é a mesma época quando as potências europeias, pelo contrário, estão em expansão e emergência, em modernização. Então, esta imagem, mas é uma fotografia do século XIX, que é provavelmente uma composição totalmente espontânea na época quando eles, pela primeira vez, usaram fotografia para também fotografar tribos primitivas e outras populações não tão desenvolvidas como os europeus cristãos. Então, é supostamente uma cena de harem no Império Otomano. Mas, então, é uma boa simbolização de um império que está descansando e não se modernizando. Assim, tem muita luxuria e muito luxo, mas, por outro lado, não se moderniza e está em perda de rapidez. Então, tem muitas coisas a dizer sobre esta época de enfraquecimento e vou te dar alguns elementos, alguns fatores para entender por que isto aconteceu e quais também são os significados. Mas, talvez, o melhor para começar e não é uma anedota, é a maneira como se sucedem, sucedem os sultões no Império Otomano. Pois, lembro que, então, é um absolutismo. Se é um absolutismo que funciona bem, então, a figura do sultão é primordial, pois ele que faz a política. Se você tem um bom sultão forte, então, o Império vai crescer, florescer, derrotar os inimigos. Se você tem um sultão assim, menos qualidade, então, o Império vai sofrer. Então, o momento de sucessão é sempre algo muito sensível em cada monarquia, ainda mais em monarquias absolutistas, mas ainda mais em monarquias absolutistas com poligamia. Sim? Então, uma das relativas vantagens da cristandade é que eles substituíram a poligamia por poligamia serial. Então, uma pessoa é casada com uma outra pessoa do outro gênero no mesmo tempo, então, geralmente, você pode ter irmãos que brigam entre si, mas eles são irmãos da mesma mãe. Mas isso não é o caso do Império Otomano, então, nosso sultão tem quatro esposas legais e algumas centenas de escravas concubinas e, em geral, uma vida sexual ativa, então, ele produz literalmente dezenas de filhos e filhas. Sim? E lembro que isto, aliás, não é só algo de mil anos atrás ou quinhentos anos atrás, que o rei que estabeleceu a Arábia Saudita nos anos 30 do século passado, então, nós falamos de 80, 90 anos atrás, foi pessoalmente extremamente religioso, mas também com um harem extremamente extensa e produzir algum, eu acho, 50 ou 40 filhos. No momento, estamos na quinta geração e temos algo como cinco mil descendentes imediatos deste rei, que eles são na Arábia Saudita, a família real que domina, e como um partido político único, eles totalmente dominam a política e a economia da Arábia Saudita. Então, estas coisas podem ter consequências e também na Arábia Saudita, quando um rei morre, eles precisam escolher o segundo rei, geralmente não um filho, eles vão escolher entre algumas centenas de irmãos. Ok, então, isto pode levar a brigas, como você pode entender, e as brigas podem mobilizar várias partes, um é apoiado por um grupo de guardas e de janissauros, outro grupo de janissauros, e logo você tem uma guerra civil. Então, os sultões inventam um jeito para evitar estas coisas desagradáveis, eles instauram uma nova lei, que quando o sultão morre, chega ao trono o novo sultão, que é o filho do sultão, sempre de uma família, os otomanos, e ele assassina ou executa todos os irmãos sobreviventes. Como eles são aristocratas, têm sangue azul, então você não faz fluir este sangue, eles estrangulam, mas o resultado é o Até eles estrangulam com cordas de seda, mas ainda o resultado é o mesmo. Agora, então, vamos nos colocar mentalmente na psicologia de um príncipe, que tem um príncipe filho do sultão, de uma das não sei quantas mulheres do sultão, que ele tem dezenas, provavelmente dezenas de irmãos e meio irmãos, se diz meio irmãos em português, ok, e ele tem, então, uma chance em cinquenta de se tornar um novo sultão, e quarenta nove chances em cinquenta de não se tornar novo sultão, e, digamos, quando ele chega a dez, quinze ou vinte anos, quando mora o pai, a ser estrangulado. E agora ele não pode sair do palácio, ele recebe uma educação para se tornar um novo sultão, mas muito provavelmente nunca vai ser, um novo sultão, ele vai ser estrangulado. O que isto faz com a psicologia daquele que vai sobreviver, mas que também não sabia de antemão que ele vai ser um sultão? Ok? Pode escrever romances sobre isso, eles se tornam loucos, sim? Elas seriam abnormais se eles não se tornassem loucos, sim? Então, você vai ter anedotas históricas. No século dezessete, realmente tem alguns loucos como sultões. Tem um que é totalmente obcecado por tulipas e poemas sobre flores. Então, isso ainda é inocente, mas ele é totalmente desinteressado na política, ele não quer ser atrapalhado com guerras, então ele deixa isto nas mãos de seis vizieras. O outro é doentemente ciumente. Então, num certo momento, ele pensa que todas as mulheres, ele também tem um harem, todas as mulheres necessariamente, genitalmente, são adúlteras. Então, ele vai afundar todo seu harem. Num certo dia, em Constantinopla, então, os soldados, os servidores do sultão, jogam todas as mulheres vivas em sacos no Bóspero, em Constantinopla, e são centenas que morem. Depois, ele vai substituir, mas isto não é. Então, é realmente uma situação totalmente absurda, e só isto, então, já pode nos fazer entender o enfraquecimento do empê, mas tem muito mais outros fatores. Tem crises internas, tem uma crise militar, pois os europeus estão inventando cada vez novas armas. Mas, para fazer novas armas, você precisa estudar, você precisa aceitar algo de racionalismo, você precisa de alguma forma relativizar os dogmas da religião, e no Império Otomano eles não fazem isto. Então, após estas anedotas, vamos a algumas coisas mais estruturais. Então, em primeiro lugar, você tem uma crise econômica, então, estou falando em geral, nós falamos de 300 anos, não é uma crise permanente, tem altos e baixos, mas, em geral, tem mais baixos do que altos. E isto vai produzir uma certa diminuição da população. Este império é enorme, mas, quando nós chegamos ao século XVIII, sua população é provavelmente menor do que o Império Russo e um pouco mais do que a França, que é muito, muito menor. Você tem os descobrimentos, eu já expliquei como os descobrimentos europeus produzem, então, as Américas, a colonização, o comércio colonial e tudo mais. Bom, isto foi indiretamente um produto do crescimento do Império Otomano, mas agora o Império Otomano vai sofrer disto, pois o que os espanhóis importa mais do que qualquer outra coisa das Américas para a Europa é prata, sim, é a frota de prata que uma vez por ano vai de Panamá ou de Colômbia até Sevilha na Espanha e imediatamente na Espanha o rei já pega o chamado quinto real e o resto desta prata vai se espalhar no comércio europeu e produz uma inflação, pois você tem muito mais prata, mas o número de produtos obviamente por isto não cresce, então você tem inflação e a inflação também vai vitimar o Império Otomano que tem nada a ver com isto mas que também comercia com as potências europeias. Depois vocês te lembram que eu falei da Marinha Otomana, então que esta Marinha foi derrotada na Batalha de Lepanto que elas mantiveram durante algumas mais décadas um equilíbrio das forças no Mediterrâneo mas eventualmente os portugueses e espanhóis vão ser mais fortes e os ingleses e holandeses ainda mais fortes. Então chegamos ao século XIX e a Marinha turca é algo para rir ou para chorar dependendo de seu ponto de partida. Sim? Depois elas vão então importar mais e mais produtos europeus e a população otomana que antes foi uma população com muito artesanato com grandes cidades vai mais e mais se ruralizar e o que acontece em termos econômicos vai ser ruim e o império otomano vai se tornar economicamente penetrado por e dependente das potências europeias. Ok. E aí